Alguns de vocês, pais, levaram seus filhos ao médico para ver o que havia de errado com eles. Eu poderia ter dito a vocês em dois minutos qual era o problema. Seus filhos são corruptos. Satanás obteve controle sobre eles. Ele passou por vocês, enquanto vocês, que são como Deus para eles, para proteger eles, estavam à vontade, estupefatos e adormecidos. Deus ordenou que vocês os criassem no temor e na disciplina do Senhor. Mas Satanás passou bem antes de vocês e teceu fortes laços ao redor deles. E ainda assim vocês continuam dormindo. Que o céu tenha pena de vocês e de seus filhos, pois cada um de vocês precisam de sua piedade. E aí E aí E aí